Uma Toda hora ligando Daqui a pouco eu tô na house E ela pilotando o auge Eu não curto romance, eu pulo a face Eu sou o meu Que contém um boss Minha língua nota a posição nostálgica A mão dela vai por dentro da caos Ela não sai de cima do nego E ela não sai de cima nem por nada Fala que eu só dou mancada E na raiva, cuidado o que tu fala É que eu filho seu ego Na estrada, mas depois nós se fala Nós se perde, nós se acha Abro das pernas e eu riacho Fala que me ama, eu só ri alto Vou maçã, eu vou Não liga, ele é broke Vários fake Já me vê num poço Garanto pra tu Eu nunca vou ser eles Duas carvalhas, one feste Nada meu berro, fa bem Eu não confio em piranha crente Eu sou vazio mesmo, o bolso só enche E ela é finesse toda fluente E ela é gringa, eu não falo fluente Às vezes isso é um pouco pra frente Mãe diz loucas, drogas, loucas, putas Loucas, loucas, loucas Vários por seis, putas Loucas, drogas, loucas Diga, eu vou roubar, meu Deus Yeah, abri e acredita Abri e acredita Loucas, 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 loucas Tô dourado e gano Daqui a pouco eu tô na house E ela pilotando o auge Eu não curto romance, eu pulo a fase Eu sou o negro Que contém um balso Minha língua nota possessão, nostálgia A mão dela vai por dentro da caos Ela não sai de cima do nego E ela não sai de cima nem por nada Fala que eu só dou mancada E na raiva, cuidado o que tu fala É que o filho se eu é bobo Na estrada, mas depois nós se fala Nós se perde, nós se acha Abro tuas pernas, se eu riacho Fala que me ama, eu só ri alto Uma, uma Tchau 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 Tchau